Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul. E tu também pode nos acompanhar pela transmissão simultânea da nossa programação pelo site tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel. E a gente conversa sobre o espetáculo Mágicos do Sul. Também falamos sobre o Departamento de Arte Dramática da URGS, que completou 65 anos e vai, na realidade, já está comemorando com a data com o projeto de recuperação de sua história. E ainda tem aqui no estúdio Música com Felipe Azevedo. Começamos o Estação Cultura de hoje conversando sobre um dos espaços de formação, pesquisa e experimentação em artes cênicas mais importantes do Estado. Comigo, a professora Silvia Balestreri e o Tainan Rocha, ator e mestre em artes cênicas. Eles fazem parte do Departamento de Arte Dramática da URGS, o DAD, que completou 65 anos e vai comemorar essa data com um projeto de recuperação de sua história. A realidade, Silvia, que é chefe do departamento, está aqui conosco, já está comemorando, já está falando sobre essa história. Sim, já estamos comemorando porque dia 30 de dezembro agora foram os 65 anos do ato de fundação, o documento que está publicado até nas redes, do Departamento de Arte Dramática, do curso de teatro, na verdade. Então, são 65 anos da criação desse curso de teatro na URGS. E já tem um projeto grande, acho que o Tainan pode falar, que nos foi proposto, que foi proposto, na verdade, por antigos alunos do DAD, coordenado pelo Vinícius Cáurio, e pedindo uma parceria do departamento que a gente acolheu com o maior prazer. A gente está, na verdade, nós estamos ainda, por conta do acerto do calendário, com as interrupções que houve por causa da pandemia, então, nós estamos em pleno segundo semestre de 2022 na URGS, então, ainda em data e momento de comemorar essa data tão importante para o departamento. Um pequeno recesso ainda, com o vestibular no meio, todo mundo... Exato, a gente teve um recesso e agora, essa semana, retomamos as aulas e outras atividades, como a gente vai falar, mostra DAD, mostra de espetáculos, e, enfim, e o projeto que segue, que já começou, mas que segue esse da comemoração dos 65 anos. Bom, o Tainan está envolvido com esse projeto, também outros projetos, um projeto muito grande, que é falar sobre a dimensão do que é o trabalho do DAD para a comunidade artística do Rio Grande do Sul e do país, né? É difícil mensurar, então, está um projeto de pesquisa falando um pouco sobre isso, né? E, justamente, ex-alunos puxando falar a história, porque a história é muito presente, hoje também, né? Do DAD, no que acontece nas artes dramáticas e nas artes cênicas aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, eu faço parte da pesquisa histórica que a gente fez com esse projeto, que é um grande projeto multidisciplinar, a gente vai ter seminários, vai ter lançamento de livro, vai ter masterclass, exposições fotográficas. Eu fiquei na parte de pesquisa histórica, de resgate dessa história do departamento, onde a gente resgatou documentos, resgatou outros materiais, entrevistou pessoas importantes que ainda estão por aqui, que participaram dessa história do departamento, que é, eu diria que central nessa difusão das artes cênicas no Rio Grande do Sul. A gente vê muita a marca do departamento no que é produzido aqui na região. A pesquisa foi coordenada pela atriz formada pelo DAD também, e historiadora Juliana Volkmer. E a gente, juntos, foi pegando muito dessa história, porque o DAD, até no contexto nacional, ele é o segundo curso superior em teatro mais antigo do Brasil. E aqui a gente vê uma marca que começa desde 1957, quando a gente tem esse movimento tentando profissionalizar um pouco mais o teatro do Rio Grande do Sul. Ele começa com uma reivindicação de estudantes que não tinham um espaço, uma cena profissional constituída na cidade, na visão deles, e queriam criar mais estrutura, criar mais espaço de formação para artistas aqui. E foram, aos poucos, trazendo pessoas para se especializarem, e se formando e virando eles próprios mestres e mestras dessa arte. Bom, muitos saíram aqui do Rio Grande do Sul após isso. Então, a gente tem uma contribuição do DAD em trazer pessoas profissionais para o Rio Grande do Sul para formar, para o próprio departamento, e também depois, fazendo com que essas pessoas formadas saíssem daqui para vários lugares do Brasil também. E a gente tem um momento onde a gente vê parte dessa formação acontecendo, e é um momento muito importante, que é a amostra do DAD, né, professora? É, a amostra DAD organizar, que é a amostra dos trabalhos finais, né, de curso, seja dos trabalhos de TCC, de licenciatura, como dos trabalhos de estágio, de direção e de interpretação. Ainda não temos as mostras da escrita dramatúrgica, que é um curso novo, as pessoas se sentam terminando, a primeira turma está terminando os cursos. Mas a amostra DAD começou esse ano, por conta desse calendário atípico, ela está sendo feita em duas etapas. Ela começou no ano, o calendário regular de 2022, teve o recesso, e agora, no final do mês, as pessoas já estão retomando os ensaios, que ainda vão apresentar. No final de janeiro até abril, a gente vai ter apresentações, são gratuitas, mediante retirada de senhas, a maioria, conforme o grupo, é retirada pelo Simpla, mas é gratuito. Então, a gente convida as pessoas, o maior prazer ter, as pessoas, a comunidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, quem pudesse chegar para assistir e prestigiar essas mostras de conclusão de curso dos alunos. Num espaço que também é um espaço histórico, no teatro, no teatro, no teatro. Exato. Tem a sala Alzira Azevedo, também o Teatro Corpo Santo, a sala Corpo Santo, que são ocupados conforme o tipo de trabalho, eventualmente em algum outro laboratório cênico, que são espaços menores dentro do próprio DAD. Aí, na divulgação, cada espetáculo vai indicar onde é que é, onde é que vai acontecer. Mas, enfim, espaço histórico, sim, de maior valor. Bom, falando em muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem uma programação aí pensada nesses 65 anos, que já tem, inclusive, uma hashtag, quer dizer, uma hashtag, não, um arroba lá no Instagram, arroba DAD, underline, 65 anos, de uma programação que já está acontecendo. Eu quero falar um pouco sobre essa programação, que ela vai se estender, ela é longa, mas vou falar de alguns desses eventos que estão próximos agora. O que já aconteceu e que está disponível são podcasts com pessoas que se formaram no DAD e que trabalham com formação em outros cursos. Através da bio, nesse endereço do Instagram, da DAD de 65 anos, é possível chegar nesses podcasts. E agora, na semana de Porto Alegre, bom, tem o livro, a pesquisa já do livro realizada e o livro em finalização para ser lançado. Na semana de Porto Alegre, nos dias, tem uma previsão no Cine Capitólio, de um seminário, nos dias 20 e 21 de março, com exposição de fotografias também. É isso, Tainá, que mais? E uma masterclass, que vai ser provavelmente em maio, já no encerramento. Na verdade, o calendário está aproveitando que nós ainda estamos no semestre dos 65 anos do curso, porque nós, pela URGS, estamos no semestre de 2022 concluindo, até abril, enfim. Para as pessoas normais, nós já viramos o ano, mas para o semestre do calendário acadêmico da URGS, ainda não. Então, para as pessoas terem mais informações, lá no Instagram, arroba DAD, underline 65 anos. Queria agradecer a presença de vocês, parabenizar vocês, em nome do DAD, pelo excelente trabalho que tem prestado à comunidade artística, e não só artística, mas também ao penso que essa cidade, que é o Rio Grande do Sul, precisa, e a arte tem funcionado muito bem, e o departamento tem ajudado muito nesse sentido. E a gente agradece vocês, da TVE e também da FM Cultura, por extensão, pelo apoio constante à divulgação, e ao pensamento sobre a arte e cultura. Estamos juntos nessa caminhada, com certeza. Obrigada. Deixa eu só divulgar o arroba da Mostra DAD, é arroba Mostra DAD, D-A-D, Mostra DAD, e aí ali os espetáculos que vão acontecer até abril vão estar sendo divulgados. Muito simples, arroba Mostra DAD. Isso. Certo? Obrigadão. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Bom, Estação Cultura, desta terça-feira, segue com a música do Felipe Azevedo. Bom, Estação Cultura, Bom, Estação Cultura, do Felipe Azevedo. A CIDADE NO BRASIL 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 reúne os melhores mágicos do Rio Grande do Sul para apresentar as melhores mágicas clássicas infantil, mentalismo e grandes ilusões. Alex, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, uma variedade juntando aí essa seleção de mágicos, assim podemos dizer, para esse espetáculo. Queria que tu falasse um pouco dessas características diferentes. Cada um de vocês tem uma característica diferente, né? Como é que é esse apanhado aí que vocês vão estar apresentando hoje? Sim, sim. Primeiramente agradecer o convite por estar aqui com vocês. E o Mágicos do Sul, sim, eu acho que o legal desse espetáculo é isso. É a gente apresentar diversos estilos da mágica, né? Então tem a mágica séria, tem a mágica do mentalismo, como tu comentaste. Tem a mágica divertida, tem a mágica para criança, tem as grandes ilusões. Então a gente procura fazer um espetáculo bem variado, assim, nesse sentido, né? De diversificar todas as vertentes da mágica para apresentar um espetáculo completo, né? Uma grande mostra do que é a mágica para o nosso público que vai estar nos assistindo. Desde aquela mágica mais circense, há aquele espetáculo de ilusionismo que tem toda uma atmosfera cênica, que tem todo um elemento de luz, uma série de coisas para trazer essa atmosfera de magia, para a magia estar na atmosfera, né? É, exato. Hoje, por exemplo, quem for nos assistir no espetáculo vai assistir nove mágicos em ação. O espetáculo tem uma hora e quarenta minutos de duração. Então é um espetáculo bem completo. Então a gente tem realmente, como tu falou, assim, os números que são aqueles números clássicos, né? De ilusionismo. Eu vou apresentar um deles também. A gente precisava te perguntar qual é a tua pegada, por qual desses caminhos vai o teu trabalho? Eu gosto muito da mágica visual, né? A mágica, assim, que nos arrebata, assim, que nos tira do chão, assim. Então eu gosto, eu vou apresentar um número lá que é um misto de mistério e de levitação. Então tem essas duas coisas, esses dois elementos, assim. Bom, a gente não, obviamente a gente não pergunta para o mágico o truque, mas tem sempre essa questão que uma delas que é imprescindível para um espetáculo desses funcionar são os outros elementos que estão no entorno, né? Então a questão de iluminação, música, tem toda uma preparação, né? O espetáculo no teatro também exige também, diferente dos truques de rua, essas coisas também, né? Nessa questão também é importante, né? Eu costumo dizer que o melhor lugar para a gente ver mágica é no teatro. Porque lá a gente tem à disposição uma iluminação perfeita, a música perfeita, o espaço ideal que é onde o artista quer se apresentar, né? Onde a gente consegue apresentar melhor, o melhor da nossa arte. Então a mágica realmente, ela funciona muito bem no teatro. Bom, eu vou passar aqui os horários. Hoje, quem está assistindo aqui no primeiro horário, né? Quem está assistindo às seis horas, na exibição das seis horas, pode esperar terminar e logo depois sair, porque hoje às 21 horas o Teatro do CIE tem uma apresentação. Depois tem a apresentação na quinta. Isso, é quarta e quinta também, sempre às 21 horas. Sim, e mais informações, né? www.portoveroalegre.com.br Mas, obviamente, né? Que o Alex não ia passar por aqui sem fazer um truque. E um dos truques, assim... Eu já vi o truque aqui e eu vou prestar mais atenção agora do que ele fez na minha frente. Eu não consegui pegar o truque, mas é um truque exatamente muito desejado, né? Essa é a mágica que provavelmente é a que mais te pedem, né? Para fazer aparecer, né? Eu queria fazer um número com dinheiro hoje aqui para vocês, mas está tão difícil... Até para fazer mágica está difícil. Então, eu trouxe um vale. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Vai ser um vale de R$50, tá? E eu vou dobrar ele assim ao meio, vou dobrando sempre no meio até a gente chegar nesse ponto aqui. Basta eu instalar meus dedos e ao desdobrar agora, aí sim a gente tem, então, R$50. E cada espectador que estava vendo agora, confira na sua carteira, vê se não apareceu R$50 também. Não, não chega tanto, né? Mas pintem lá, tipo, no Porto Verão Alegre que vai valer a pena o investimento para assistir esse show de mágica com o Mágicos do Sul, os melhores mágicos, aparecendo por lá, nesta terça, quarta e quinta-feira. Lex, obrigado pela tua presença aí. Obrigado. Um bom espetáculo para vocês e até a próxima. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. Eu também converso com ele. É rapidinho e a gente já está de volta. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Felipe Azevedo. Amém. A nossa atração musical de hoje é o cantor, instrumentista, compositor e educador musical Felipe Azevedo. Além dos inúmeros projetos em que ele sempre está envolvido, Felipe vem comemorando os 10 anos do seu trabalho Tamburilando Canções, um projeto multimídia que inclui livro, CD e também um hotsite interativo. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Estou tamburilando aqui em minhas mãos. Vamos falar um pouquinho da história dessa comemoração que já começou bem acontecendo desde o ano passado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Domício. Um prazer enorme estar aqui conversando contigo mais uma vez no Estação Cultura. Enfim, tivemos alguns imprevistos aí. Peguei Covid, foi uma das coisas que impossibilitou, era para já ter estado aqui no programa, para estar falando sobre esse trabalho. Por esse momento dos 10 anos do Tamburilando Canções, que tivemos a felicidade de comemorar na programação da última edição da Feste Poa, no post fácil da Feste Poa, no dia 25 de novembro. E foi uma programação muito legal, muito bacana e um momento muito importante de um projeto que já completa 10 anos de trajetória e que começou de uma forma bem até muito modesta, porque era uma ideia de um projeto simplesmente de um songbook com um CD demo, com um CD demo, era apenas isso, e com um andor, à medida que o projeto foi amadurecendo, ele acabou se transformando num livro com um CD e um hotsite interativo. Um livro que traz letras das canções, traz partituras, traz um ensaio comentando sobre o processo criativo das canções, que tem também um artigo bilíngue, comentando também sobre esse processo, que virou uma palestra, que eu já apresentei em vários lugares, uma palestra e uma oficina. E o próprio CD que tem carregado esse trabalho, esse projeto, ele já é um guri de 10 anos, que já ganhou vida própria e já está aí no mundo. Excelente. E o livro, na realidade, esse material, boa parte desse material, como foi pensado de uma maneira multimídia, ele está disponível lá no hotsite, em um site, que é o www.violãocomvoz.com.br. Isso, Felipe? Isso, exatamente. Quando a gente lançou, o hotsite era um material, ficou um tempo no ar, era um material que tinha recortes de todas as músicas, pequenos recortes, e que as pessoas acessavam e brincavam, brincavam de fazer tipo jogo de montar, sabe? Ia lá, pegava um recorte de uma canção com outra, ia montando, ia brincando. E era essa a ideia do hotsite, para exatamente criar uma experiência mais imersiva. Interativa também. Interativa e imersiva. Mas ele ainda está lá disponível, né? Não, não. E aí, passou um tempo, ele saiu do ar, e hoje, eu tenho o site, né? Ele é um site. Hoje é o meu site. Hoje eu tenho o site. Vira o meu site, o Violão com Voz. Bom, vou convidar as pessoas a participarem do site, indo lá, conferindo o material todo do Felipe, e os novos projetos, o que aconteceu de lá para cá, porque a gente já está com o tempo do programa já estourando, e para a gente ouvir um pouquinho mais da música do Felipe Azevedo, a gente vai encerrando aqui, mas lembrando, né? Então, é www.violãocomvoz.com.br e essas comemorações dos 10 anos do Tamborilando Canções. Felipe, queria agradecer a tua presença aí. Obrigado. Te parabenizar, que a gente não teve tempo para falar sobre isso, te parabenizar pelos 10 anos do Tamborilando e esse projeto, e todos os outros projetos, e te pedir para encerrar a estação com mais um pouco de música, e a gente volta amanhã, a partir das 6 horas da tarde, com mais uma estação inédita aqui na TVA. É importante também falar, Domício, que o seguinte, o violão com voz hoje é a minha metodologia de ensino musical, né? Houve toda uma transformação desse trabalho. Hoje também é uma metodologia de ensino musical o violão com voz. Vamos lá. Palacula, catimba, palatocum, chipimba, zirigdum, Palacula, bambelo, benguela, 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 benguela. O tuca, trupe, trela, no turbulim, benguela, num tumbi, canto de cano, uro, boli, suzela, vai bixingando nela, um carinhoso chorado, moita e sacabucha, cachaça, pura, puxa, apanha o bago, seu dor.